Eu entrei para a instituição porque vim do Ultramar, estive em serviço militar obrigatório, portanto, em Angola. Eu estava trabalhando numa empresa de transportes e quando regressei do Ultramar, obviamente, foi lá que me apresentei e também vim à Secretaria do Monte Pio saber como é que era. Queriam que eu entrasse no dia seguinte. Havia 9 mil, cerca de 9 mil associados. As cotas eram pagas ao balcão, tínhamos uns livros enormes, que eram as chamadas matrículas dos associados, onde constavam os dados de cada associado e sentia-se que tinha que haver uma alteração muito grande, muito profunda, para que continuássemos a crescer. No princípio de cada mês era necessário ter dois caixas a funcionar para poderem dar despacho àquela necessidade do pagamento das cotas do balcão. Isto também porque, como digo, não havia nada informatizado. E era também muito importante saber quais eram as necessidades dos associados, para que o produto que ele iria subscrever correspondesse às suas próprias necessidades. Essa parte administrativa foi da minha responsabilidade com a equipa que trabalhava comigo. Eu cheguei a ter à frente da minha secretária cerca de mil, à volta de mil processos de candidatos associados. Portanto, de 9 mil associados passámos para mais de meio milhão e agora já se pensa no milhão. E fui gostando, fui tomando gosto por tudo aquilo que acontecia na parte dos associados e ali fiquei 40 anos. Algumas pessoas, quando eu faço fãs, telefonam, o chefe, o chefe, mas eu não sou chefe, já fui. E, portanto, não me trato por chefe. Desde 2012 eu reformei-me e fui criar outras rotinas, porque eu saia de casa para Monte Pio, Monte Pio para casa. Ainda hoje, ainda hoje, tenho um grupinho pequeno que fazemos almoços regularmente. Em 180 anos, é deslumbrante ser uma instituição com 180 anos. E foi bom, foi muito bom que existisse esta associação, porque o país necessita. Eu estive ligado tanto tempo à associação, para mim, é fundamental que ela continue. Para mim, e espero para muita gente.